Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes você vai conferir Rafael Matos garantiu presença nas semifinais da chave de duplas do ATP 250 de Buenos Aires na Argentina. Caxias e União Corinthians entram em quadra em busca de recuperação no NBB. E a gente vai falar sobre o torneio de handebol de areia que acontece neste final de semana no Sesc aqui em Porto Alegre. Bom dia! Bom, a gente vai conversar, vai abrir o programa e conversar sobre handebol de areia com o Daniel Sperb, que é o diretor do Sesc Protasio Alves aqui da Capital. E acontece lá o torneio de Handebit. Lá não, né? Pertinho até. Bom dia, tudo bem, Daniel? Pertinho pra nós aqui, né? Bom dia, pertinho pra nós, né? É verdade, porque tem muita gente de outras cidades que chegarão ou já estão chegando para a disputa, né? Isso. O grande circuito Verão Sesc de Esportes, que acontece em todo o estado do Rio Grande do Sul, acontece em 70 cidades, né? E, claro, a capital aqui, Porto Alegre, também acontece ali na unidade do Sesc na Protasio Alves, né? Com a modalidade amanhã do Handebit, né? Então, vem pessoas de diversos locais, são na modalidade masculino e feminino, né? Então, já estão todos convidados para ir amanhã lá no Sesc da Protasio Alves assistir a... O público em geral pode ir... Podem, pode ir assistir. ...de maneira presencial, franca, entrada franca... Isso, entrada franca... ...porém é preciso se registrar... Não, não tem cobrança de ingressos, né? O que a gente solicita sempre, que é uma grande oportunidade, das pessoas se dirigirem até o Sesc da Protasio, porque daí já fazem seus cadastros, né? Sim. E acabam podendo utilizar os serviços do sistema Fê Comércio, do Sesc, do Senac, em todas as unidades, né? Bom, acontecerá independentemente do tempo? Sim, a previsão é de que não estará chovendo amanhã, né? Então, as quadras, nossos colegas estão montando a quadra. Mandar um abraço a todos os colegas que estão lá montando. Neste momento, a quadra deixando tudo preparado para que realmente amanhã possa acontecer. E o dia, a previsão do tempo é de não ter chuva, né? Então, vai ser um dia bem agradável. Quantas equipes são esperadas? E aproximadamente quantos atletas? São esperados 10 equipes, então são mais de 100 atletas envolvidos, né? E é uma modalidade que é bem interessante, porque a gente é acostumado com o handball, né? É verdade, né? O handball de quadra, né? O de quadra, né? E nós temos a quadra lá no Protasio Alves, mas o handbeat, ele vem com uma inovação e algo muito legal, que é realmente de poder colocar o handball na areia, né? E fazer essa modalidade, que ela é dinâmica, é muito legal de assistir os jogos, porque ele é dinâmico, o esporte. As regras se assemelham muito à de quadra, né? O número de jogadores também é o mesmo, agora não consigo recordar. É o mesmo, permanece na mesma. E nós, além do handbeat, o Sesc também tem outras modalidades, como o basquete 3x3, né? Então, e todas essas equipes vão jogando nas cidades, tendo as equipes campeãs, que amanhã nós teremos a equipe campeã de Porto Alegre no handbeat, após o torneio amanhã. E estará representando a capital, então, na grande final em Torres, que acontece nos dias 2 e 3 de março. Em outra, pois é, agora para a gente entender, o pessoal entender um pouquinho sobre esse circuito verão-sesc de esportes, são várias cidades que acontecem diversas, que acontecem jogos das mais variadas modalidades, eles acabam se encontrando numa grande final em Torres, que está marcada agora este ano para 2 e 3 de março. Quantas cidades fazem parte desse circuito? Quantas modalidades são praticadas? Tu falou de duas modalidades, mas tem outras modalidades. São para atletas amadores ou atletas também, há atletas profissionais, provavelmente também podem estar ali, mas a sua maioria é para, na verdade, um dos objetivos, é realmente um incentivo à prática esportiva, né? É um incentivo à prática esportiva, ao esporte amador, né? Mas a gente acaba acontecendo, então, são sete modalidades, né? Então, nós temos o beat soccer, realmente é o beat soccer, nós temos algumas localidades do Rio Grande do Sul, onde ainda se pratica muito forte o futebol de areia, que é o futebol sete adaptado na areia, mas a modalidade do circuito do Sesc é o beat soccer, né? E todas as modalidades masculino e feminino, né? Então, tem vôlei de duplas na areia, né? Então, são modalidades usuais na areia, como a gente costuma ver, que é o beat soccer e o vôlei, mas essas outras modalidades, como o câmbio, o que é o câmbio? O câmbio é um vôlei adaptado, né? Para idosos. Para idosos, né? Então, também faz parte do circuito Verão Sesc de esportes, né? E acontece em diversas cidades do estado, não são todas as modalidades em todas as cidades, claro. Sim, sim. Mas cada cidade vai se aperfeiçoando em uma modalidade, duas ou três, não importa o número delas, e acabam depois se reunindo todos esses atletas, todo mundo, nessas grandes finais que acontecem em Torres, né? 22 anos já do circuito Verão Sesc de esportes. São 22 anos? 22 anos, 22 anos. Os primeiros anos aconteceram na Praia do Cassino, em Rio Grande, e depois foi para a cidade de Torres. O legal, o legal que não é, muitas vezes, como tu falaste, esporte amador, esses atletas são convidados, são amadores, mas acabam praticando essas modalidades, acabam gostando e praticando, procurando outras modalidades, até mesmo durante o ano, né? Durante esse objetivo, né? Nós temos, assim, um caminho no esporte muito interessante dentro do Sesc, né? Que nós temos pessoas hoje que jogam câmbio, mas que elas iniciaram jogando vôlei, passaram pelo beat soccer e hoje estão no câmbio. Então, toda a sua... Em 22 anos, né? Então, realmente... Toda a sua caminhada esportiva, né? A gente acaba atendendo as pessoas e que a gente possa estar sempre próximo do esporte, né? Então, esse é o grande objetivo, aproximar as pessoas cada vez mais do esporte. Quando a gente fala em esporte amador, a gente tem uma atenção e um cuidado muito grande, porque a gente também tem todas as orientações, junto com as nossas atividades, a gente sempre tem uma orientação para a saúde, para que tenham cuidado, né? Para que, realmente, a prática esportiva seja um benefício à saúde de todos, né? Maravilha. Vamos fortalecer o convite para o pessoal aparecer amanhã lá no Sesc Protássio Alves? A partir de que horas? Como é possível entrar no Sesc? Vamos fortalecer esse convite. Iniciam às 9 horas da manhã, começa a etapa de handbeat, né? Que é amanhã, então, às 9 horas da manhã. É só chegar no Sesc até às 9 horas, se identificar que está indo para os jogos, para as finais do circuito Verão Sesc de Esportes, que a nossa equipe estará, então, conduzindo, encaminhando até onde vai acontecer os jogos, né? Que é no Pinheiral, que nós chamamos, que é... Para nós é o fundo do Protássio, mas é a parte mais alta do Protássio. Então, é um local muito lindo, né? Muito legal mesmo, assim, um espaço confortável, um espaço onde as pessoas possam, né? E também tem um convite. Quem quiser ir passar o dia no Protássio Alves, pode também adquirir o seu acesso às churrasqueiras. Então, junto ali, quando chega na entrada do Protássio, pode adquirir uma churrasqueira e passar o dia lá, olhando os jogos, curtindo a churrasqueira, pode adquirir ingresso também para a piscina que está aberta do Protássio Alves, né? Um local muito agradável. Então, é a prática da atividade esportiva voltado à família e um espaço que é maravilhoso dentro da nossa capital aqui. Então, lembrando, é a partir das 9 horas da manhã começam os jogos. Claro, pode se atrasar um pouquinho, mas a partir das 9 horas estaremos lá todos aguardando a nossa comunidade e quem gosta do esporte, vale a pena conferir. Daniel Sperb, diretor então do Sesc Protássio Alves aqui de Porto Alegre, está feito o convite. Muito obrigado e bons eventos, tá bom? Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade, né? E dizer que estamos lá com o Sesc Protássio Alves, através do sistema Fê Comércio, esperando todos. Maravilha. Vamos falar de tênis. Gaúcho Rafael Matos garantiu presença nas semifinais da chave de duplas do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Ontem à tarde, com uma exibição quase perfeita desde a primeira troca de bolas, Rafael Matos e o seu parceiro, o colombiano Nicolas Barrientos, não tomaram conhecimento da dupla totalmente espanhola formada por Roberto Carvalhes, Baena e Raume Munar. O Porto Alegrense e o seu companheiro precisaram de apenas 49 minutos para selar uma vitória bem tranquila por um duplo 6-1. Neste sábado, Matos e Barrientos vão em busca de um lugar na final da chave de duplas da competição, que está sendo disputada nos pisos de Saibro de Buenos Aires, Long Tennis Club. Mas, para chegar à final do aberto argentino, eles vão ter que passar pelos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavasori, cabeças de chave número 3 do torneio, e que ontem, às quartas de final, bateram os jogadores da casa, Guilherme Odoran e Thomas Echeveri. A seleção brasileira de judô paralímpico disputa neste final de semana no Grand Prix de Heidelberg, na Alemanha. O gaúcho Marcelo Casanova faz sua primeira competição internacional da temporada. Aos 20 anos, o atleta do recreio da juventude busca pontos para garantir a vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Ele encerrou a temporada passada no terceiro lugar do ranking mundial da categoria, meio pesado, até 90 quilos, da classe J2, para atletas com definição de imagens. Os oito primeiros colocados garantem vaga direta para a Paralimpíada, além do melhor do país sede. Um bom resultado na Alemanha deixará o judoka caxiense a poucos pontos de confirmar seu lugar na competição. O Brasil enviou 16 judokas para a Alemanha, o primeiro dos três eventos do Circuito Internacional previstos para acontecer antes dos Jogos de Paris. Os demais serão em Antalya, na Turquia, em abril, e Tbilisi, na Geórgia, em maio. Todos contam pontos para um ranking mundial, principal critério de distribuição de vagas da modalidade para o mega-evento na França. Destaque agora para a Liga Nacional de Basquete. Os gaúchos entram em quadra nesta noite em busca de recuperação. Caxias do Sul e União Corinthians perderam seus jogos na rodada de quarta-feira. Hoje, novamente, enfrentam equipes paulistas, mas invertendo os adversários. Depois de ser batido pelo São José por 111 a 86, o União Corinthians encara o Mogi em Mogi das Cruzes, a partir das oito horas, no ginásio professor Hugo Ramos. O time de Santa Cruz está na 14ª posição na tabela, com oito vitórias e 17 derrotas. Já o Caxias do Sul Basquete foi derrotado pelo Mogi na última rodada por 81 a 74, time lanterna da competição. Os caxienses querem se recuperar contra o São José para seguir entre os 16 clubes que vão se classificar para a fase mata-mata. No momento, a equipe está em 15º. O confronto está marcado para o ginásio Lineu de Moura, a partir das sete e meia da noite, em São José dos Campos. E muitas atividades gratuitas aí para curtir o final de semana. A primeira etapa do circuito Porto Alegre de vôlei de praia ocorre neste final de semana, a partir das duas da tarde, no Parque Marinha do Brasil, nas modalidades feminina, masculina e mista. As inscrições estão esgotadas. Amanhã, entra um quadra às duplas mistas. E no domingo, ocorrem os jogos das duplas femininas e masculinas. As campeãs da primeira etapa terão vaga assegurada na final do circuito Sesc de verão em 2 de março, no município de Torres, no litoral norte gaúcho. O circuito Porto Alegre de vôlei de praia terá continuidade nos dias 9 e 10 de março, quando ocorre a segunda etapa da competição. O sábado será marcado pela abertura do Campeonato Gaúcho de Ping Pong Clássico. São esperadas cerca de 50 equipes de todas as regiões do Estado que disputarão a primeira e segunda divisões e a divisão de acesso. As partidas acontecem a partir das duas da tarde, no ginásio municipal Armando Brúzios, em Três Coroas. O programa Esporte Lazer em Movimento estará em Shangri-La, litoral norte, até o domingo. A van itinerante da Secretaria do Esporte Lazer oferece diversas atividades gratuitas ao público, incluindo cama elástica, piscina de bolinhas e brinquedos infláveis para as crianças. Além disso, há empréstimo de equipamentos esportivos para aqueles interessados em praticar modalidades à beira-mar. A programação também inclui aulas de alongamento, ritmos e oficinas de pit tênis, coordenadas por orientadores do Conselho Regional de Educação Física. Todas as atividades ocorrem na Praça Ramiro Correia e na beira-mar. E a gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta na segunda-feira. Preste atenção, tem novidade. O programa começa ao meio-dia e 15. Tá legal? A gente espera vocês. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri